A Feira de Carreiras em Curitiba orienta jovens universitários sobre o mercado de trabalho. Uma troca entre quem tem experiência e quem está dando os primeiros passos no mercado de trabalho. Uma chance de fazer contatos e, quem sabe, arranjar um estágio. Eu acho que eles voltam com aquela esperança também, puxa, um dia sou eu que vou estar aplicando isso na prática, sou eu que vou estar trabalhando com essas atividades, com essas práticas. Oportunidades de desemprego, oportunidades de estágio, oportunidades de alocar em prática aquilo que eles aprendem. 26 empresas participam do Connect do UTI em Curitiba. O objetivo é proporcionar aos mais de 10 mil alunos da universidade uma experiência que vai além da teoria. Nós temos três modalidades acontecendo simultaneamente no evento. Nós temos o Connect Mercado, onde as empresas vêm fazer seu marketing institucional e mostrar o caminho da carreira dentro das empresas. Nós temos o Connect Lab, que são experiências práticas, onde o aluno vai fazer o exercício prático, a empresa vai trazer um problema real da empresa e o aluno vai trazer a teoria da sala de aula para aplicar nesse laboratório. E, por fim, a gente tem o Connect Oficina, onde acontece orientações de profissionais renomados, como montar um currículo, como participar e se portar numa entrevista, como é que funciona um processo seletivo. E Yasmin é aluna de Biomedicine e já está em busca de uma oportunidade. Hoje ela aprendeu que o primeiro passo para conseguir isso é caprichar no currículo. Era para deixar mais em formato de um documento e aí eu percebi que é melhor deixar em negrito e o mais simples possível. Se estiver simples e com a informação que precisa, está ótimo. O mais importante é a gente ter esse conhecimento e, principalmente, conseguir colocar esse conhecimento em prática, que é o que o mercado busca. Então, a gente dá todo esse apoio, esse suporte aqui na universidade, tanto teórico quanto prático.